Bora, bora! Aparecendo por aqui nesse dia 31 de dezembro do ano de 2020 Sem roteiro, sem teleprompter, sem nada Apenas com o intuito de agradecer a cada um de vocês Que ajudaram o canal, que confiaram na nossa história Que confiaram no nosso projeto E a gente fez um ano simplesmente espetacular Pra galera que acompanha vários vídeos, as lives, todos os nossos programas Eu sempre falo pra vocês, no mês de março A gente tinha ali uma quantidade de 200 inscritos Eu me deu uma loucura num dia de frio em maio Eu fui lá, resolvi dar uma mudada no canal A pandemia, a gente ganhou um pouquinho mais de tempo Pelo menos em casa pra pensar em projetos pessoais Porque esse canal já é mais antigo E aí tinha algumas ações antigas Mas eu tentei padronizar E aí o projeto foi andando Em maio tava com 300 Em junho foi lá pra 400 Enfim, chegamos agora no mês de dezembro Com os inacreditáveis 8.700 inscritos Eu só tenho que agradecer a cada um de vocês Porque foi um ano maluco A gente acompanhou esportes, teve Fórmula 1, futebol Futebol foi o destaque Muitos jogos Muitas reviravoltas Muitas questões Que a gente nem imaginava E com tantos problemas Com tantas adversidades que aconteceu no mundo afora Por causa da pandemia Nós conseguimos nos garantir aqui Colocar um pouquinho de entretenimento Colocar um pouquinho de esporte A emoção da narração E tudo mais Eu preciso agradecer e também desejar a cada um de vocês Um feliz ano novo Que 2021 seja um ano repleto de alegria Pra todos nós Que esse canal volte e continue a pegar fogo cada vez mais Vocês sabem né gente A cada curtida, a cada publicação que bombou Tivemos várias aí que ultrapassaram 10 mil visualizações Muitos likes, muitos comentários Muita gente boa aqui Mandando aí a sua interação E também tem outras questões Um pouquinho mais complicadas Porque nem tudo né gente Nem tudo que a gente lida Acaba dando certo da primeira vez E o mais importante de tudo É a gente saber lidar E enfrentar Diante de todos os problemas Diante de todas as adversidades Diante de todas as batalhas Que nós temos que enfrentar Eu tive que apagar todos os vídeos aí do canal Pra adequar alguns outros modelos Que o YouTube coloca Mas vamos em frente Vem também algumas punições Digamos que desnecessárias Que foram colocadas Que a gente tá lutando pra reverter Ou seja E um ano tão bom de tantas coisas É lógico que tudo isso envolve desafio Envolve pressões E a gente aqui Com apoio de todo mundo Com toda mensagem conhecida Todos os dias Todo dia na comunidade Todo dia Nas diversas plataformas aí Que a gente vai estruturando Que a gente vai fazendo Eu conto com a Lou Conto com oi Conto com boa Luiz Conto com tantas mensagens Que sempre alega E coloca aquela motivação Cada vez maior Pra gente desenvolver Esse trabalho por aqui Então resumindo Feliz ano novo Feliz 2021 A todos nós Que a gente consiga voltar A fazer lives Postar gols Tudo mais E a gente sabe Seja aqui no canal principal Luiz Henrique Narrador E também nos nossos afiliados Que seja o LHN Lives Lá no Facebook E o LHN Goals Aqui também no Youtube A gente vai desenvolver De todas as formas Jamais desistir Apenas a frente Crescer, crescer, crescer Tudo é para uma motivação maior Que é o crescimento Desse canal Luiz Henrique Narrador Contando com a confiança De todo mundo Bora, bora É gol, é gol, é gol Nos vemos aí Em 2021 Amanhã eu já posto mais coisas Aqui no canal Até mais gente